A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando nós sabemos que algo está chegando, que um compromisso está se aproximando, está chegando o dia, está chegando a hora, o que nós fazemos? Nós normalmente nos organizamos. Quando achamos que aquilo é importante para nós? Quando vemos que isso realmente tem uma certa importância, um grau de importância nas nossas vidas? Nós realmente nos preparamos, nós realmente com a melhor roupa, da melhor forma, nos arrumamos, nos ajeitamos, não é assim? Sim, exatamente. O Senhor, Ele pede para que nós venhamos a realmente fazer isso, que nunca falte o olho sobre a nossa cabeça e que as nossas versas estejam sempre embranquecidas. Quando olhamos para tudo isso, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos que nós precisamos nos arrumar, nos organizar, onde o Espírito Santo é aquele que adorna, aquele que arruma, aquele que prepara a sua igreja para o novo tempo. O Senhor está nos preparando para nos levar para o novo tempo, num lugar onde vai haver descanso, num lugar onde vai haver paz, num lugar totalmente diferente desse mundo que você pode ver. Você está olhando e vendo um mundo totalmente agitado, em um mundo totalmente despreparado e até mesmo desapercebido, um mundo que não está percebendo e não está entendendo realmente aquilo que está prestes a acontecer. Jesus vai voltar. Por isso que Ele disse, olha, o tempo está próximo. Então, feliz é aquele que lê, ouve e guarda, aquele que obedece realmente as palavras de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele vai voltar e Ele vai levar simplesmente aqueles que são dEle, aqueles que simplesmente amam a Ele e vivem pela Sua Palavra. Nós não vivemos, querido, pelo sistema do mundo, pelo sistema do governo. Para nós importa realmente aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E isso é o que para nós vale a pena, isso é o que para nós faz diferença. Não sei, querido, como é que você tem vivido a sua vida hoje. Não sei se você tem se organizado diante de Deus. Mas eu te peço, assim como Paulo disse, pelas misericórdias de Deus, eu te peço pelo amor de Deus. Se arrume, querido, se organize com Deus. Eu tenho certeza, querido, que o Senhor vai mandar tocar a trombeta. Tenho certeza que dessa forma você vai ouvir o toque de Deus e você vai subir para você morar com Ele. A alegria e a ansiedade do nosso coração é um dia, querido, não ser promovido simplesmente na empresa que trabalhamos. Não simplesmente um dia conseguir algo aqui nessa vida, nesse mundo. Claro, sim, faz parte, mas a nossa maior expectativa não é essa. Mas a nossa maior expectativa que nós temos dentro do nosso coração, querido, é um dia esses ouvidos poderem ouvir o toque da trombeta do Senhor. E um dia nós saímos desse mundo e receber um corpo transformado da parte do Senhor para as nossas vidas. E Jesus nos apresentar diante de Deus, dizendo, olha, essa é a noiva. Essa é a minha noiva, aquela que eu comprei lá na Cruz do Calvário com o meu sangue precioso. Sabe, esse é o desejo de todo cristão. Precisa ser o desejo de todo cristão. Muitas vezes, querido, o cristão ele fica correndo de um lado para o outro, dia após dia. Muitas vezes, querido, o cristão ele está tão afadigado, tão incomodado com tantas coisas. Muitas vezes o cristão ele está tão preocupado com as coisas dessa vida como fez Marta. Mas Jesus disse que a melhor coisa é assentar aos pés dele e dar crédito e ouvir e obedecer a sua palavra. Essa é a melhor coisa, sabe. Então convido você nesse momento de reflexão aqui do reino de Deus para que você possa realmente, querido, deixar Jesus ele entrar na sua vida, deixar Jesus realmente entrar no teu coração. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras da sua profecia, as palavras de Deus. Você já leu hoje? Hoje você já ouviu? Você já deixou entrar no teu coração? Alguém só pode ser bem-aventurado dessa forma. Ele deixou a receita para cada um de nós. Jesus deixou a receita. Compete a nós queremos ser bem-aventurados ou não. Compete a nós queremos ser abençoados ou não. Muitas pessoas reclamam. Você, mas eu não sou feliz com Deus e na igreja e na minha vida com Deus. Mas Jesus disse, bem-aventurado, ele, para ser dessa forma, ele precisa estar nesse lugar, nessa condição. Aquele que lê, ouve e guarda. Você não lê e não ouça, não guarda, não partilha das coisas de Deus. Fora disso, a felicidade, ela não existe. Fora disso, é somente procura vazia. Somente frustração da parte do homem. Nós estamos aqui, olha, e aos fundos está o aeroporto da cidade de Sorocaba. Você vê aí os aviões logo pela manhã em funcionamento. Assim também. Eles estão se preparando para quê? Eles estão se preparando para uma decolagem. Eles vão decolar, vão subir para um próximo destino. Não é isso? Justamente também as nossas vidas. Olha só o tempo que eles estão se preparando. Ou seja, então de nós também é necessário que haja um tempo de preparação para as nossas vidas. Muitas pessoas acham que faz tempo demais que estão se preparando e não vai acontecer nada. Pai, daqui a pouco esse avião vai subir, vai decolar. E as coisas vão começar a acontecer justamente, querido, na vida do cristão. Depois da preparação, nós vamos subir com Cristo. Nós vamos decolar juntamente com o Espírito Santo. Vamos subir com Ele e algumas coisas vão acontecer. Mas nós precisamos estar com Cristo, querido, nesse momento. Tá bom, amado? Então esteja com Cristo. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. Tenho certeza que a tua vida não vai ser mais a mesma. A partir do momento que o reino de Deus começar a acontecer na tua vida, no teu coração, dentro de você, você vai poder dizer que você sente prazer na vida de Deus. Você vai poder dizer que você sente prazer na vida com Cristo. Amado, Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. E eu fico por aqui com mais um momento de reflexão do reino de Deus. Com o atleta, você pode ficar um pouco aí com a vista do nosso aeroporto de Surocaba. Amado, Deus abençoe. Amado, Deus abençoe. Amado, Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto